Então, eu quero trazer mais uma verdade e desmentir esse governo que tem contado tantas falácias. Esse governo, na semana passada, trouxe um projeto que realmente se apropriava do dinheiro dos aposentados, com o argumento de que ele estava com dificuldades financeiras. Olhem só, antes do projeto ser sancionado, antes do governo ter acesso a esse recurso, ele já solta um diário oficial falando que ele saía do limite de responsabilidade fiscal. Ou seja, ele não precisava de colocar a mão no dinheiro dos aposentados. E, ao mesmo tempo, libera no diário oficial quase que seis páginas de cargos comissionados. Está aqui no diário oficial de hoje. Então, para quem ele queria o dinheiro dos aposentados? Para nomear os cargos eleitorais perto de uma campanha eleitoral que será o ano que vem? Esse governo precisa de parar de mentir para a sociedade, para as pessoas, para os servidores públicos. E eu acho que o nosso papel como deputado distrital é realmente mostrar a verdade que esse governo não tinha dificuldade financeira, mas precisava, sim, de buscar o recurso dos aposentados para fazer uma pré-campanha eleitoral no ano de 2018. Mas eu acredito que isso não dará certo. A população do Distrito Federal e os servidores públicos já estão realmente com uma definição clara do que é o governo Hollenberg.